Durante a manhã do sábado, as cooperativas que participam e apoiam o Dia de Cooperar estiveram na praça Presidente Vargas, recebendo alimentos não perecíveis e produtos de limpeza e de higiene pessoal. Esse ano foi um pouco diferente, então todo ano a gente fazia a nossa tradicional feijoada, esse ano como não conseguimos, nós estamos fazendo a mega arrecadação, que são alimentos, produtos de higiene e limpeza também. O Dia de Cooperar é uma ação realizada anualmente em todo o país. Todas as cooperativas realizam para o Brasil inteirinho essa ação, então são mais de 1.500 cooperativas envolvidas que trabalham com o Dia 100. O movimento vai beneficiar 10 entidades de Pato Branco. Nós estamos com 9 entidades cadastradas, nós procuramos todas as entidades beneficiantes de Pato Branco, algumas preferiram ficar de fora porque já não haveria mais a necessidade de ter doações, então aquelas que sim, responderam o que teria necessidade, aí nós estamos contemplando todas elas. Os donativos serão entregues às entidades no dia 4 de julho, data que se comemora o dia C. Para doações em dinheiro esta semana, o grupo viabilizou uma conta junto ao Secred, Banco 748, Agência 0737, Conta Corrente 302943, qualquer valor.